Música 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 É peça preta, é peça preta, tem bicho a boca, deixa 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 a boca. É peda, o nove ERBE sour, bom dia, só o semana, deixa a boca, deixa a boca, deixa a boca, deixa a boca, deixa a boca. É isso, é isso, é quem que eu disse O grito é o Chico E sai da barriga E é o amor pra nós inteiro Os were e dois, dez e quatro E vem aqui O grito é o Amaral Amor. Vamoscher! Vem lá no céu Tira oreno no céu Um, dois, três, dois, dois, dois Meu papo e a pé de rio é, não está longe é, pelo amor de Deus. Eu gostei do Senhor, amém? O que é tudo que é a luz aí? Vamos cantar! Meu papo e a pé de rio é, não está longe é, pelo amor de Deus. Eu gostei do Senhor, amém? Eu gostei do Senhor, amém? Eu gostei do Senhor, amém? Eu gostei do Senhor, amém?